Chegou a primeira série que vai fazer seus investimentos decolarem. Sinta na pele o lucro do setor imobiliário. E viva uma das maiores experiências da sua vida. Nos lugares mais incríveis do país, tem um jeito que você nunca viu. Faça parte dessa jornada da alta rentabilidade. Sejam bem-vindos ao Investidor. Santa Catarina, sem sombra de dúvidas, tem muitos destinos exuberantes quando se trata de praias. E para quem busca um local para deixar o astral lá nas alturas, acerta ao escolher Garopaba. Esta cidade tem praias incríveis para todos os gostos. E fizemos uma lista para você conhecer melhor cada detalhe desse paraíso. Para quem gosta de lugares mais reservados, a dica é a Praia do Ouvidor, que é um recanto perfeito em meio à natureza. A estrada de acesso é deserta e cercada de coqueiros e mata virgem. O verde e o azul do mar se misturam harmoniosamente. A Praia Barra e Gamboa são lugares igualmente procurados pela singularidade e imersão na natureza. Elas são locais para práticas de surf e outros esportes aquáticos. Outro refúgio é a Praia da Silveira, especialmente procurada pelos surfistas por ter ondas perfeitas. Ela é rodeada por morros e tem uma natureza quase nativa, sendo que a preservação é a bandeira levantada pelos moradores do local. Entre o rio Siriu e a praia que carrega esse mesmo nome, verdadeiros paredões de areia surpreendem pela massividade. Com até 40 metros de altura e mais de 5 quilômetros de extensão, as dunas do Siriu são um espetáculo natural. Para quem quer se divertir e se aventurar, é possível praticar sandboard no lugar. As dunas têm inclinações e tamanhos bem variados, podendo ser navegadas por iniciantes ou quem já entende do negócio. E o local oferece o aluguel de equipamentos. Para quem gosta de água doce, uma das opções é a Cachoeira do Macacu, que ficam em uma propriedade privada, mas que pode ser visitada através de uma taxa de visitação. O local é uma opção para quem quer uma folga da praia cheia e também oferece espaço de camping. A Cachoeira do Siriu também fica dentro de uma propriedade que oferece infraestrutura de banheiros, restaurante e aquela sombra e água fresca. No cardápio, tem várias porções com frutos no mar e outros pratos bem apetitosos. Garopaba também tem muita mata e trilhas para quem quer adentrar. Uma delas é a chamada Trilha da Vigia, que liga as praias da Preguiça, também chamada de Praia da Vigia, e Silveira. São cerca de 4,3 quilômetros de caminhada seguindo a costa, passando por piscinas naturais, escritas rupestres e por um monumento natural chamado Esfinge. Para quem busca um destino como Garopaba para carregar ainda mais as energias, pode se identificar com uma experiência incrível. Um dos maiores centros de yoga do país. Esse refúgio chamado Centro de Yoga Montanha Encantada fica em uma área aproximada de 40 hectares de mata atlântica. Quase deserta, atrai todo ano muitos amantes da tranquilidade, da proximidade com a natureza e da distância da vida corrida e movimentada da cidade. Mas caso você prefira movimento, Garopaba também possui a Praia do Ferrugem, que é considerada uma das praias mais importantes para os surfistas e jovens. Por esse motivo, é bastante movimentada e badalada tanto durante o dia quanto durante a noite. Para quem gosta de ambientes diferentes, ainda existe em Garopaba um conjunto de dunas que possui dois nomes. As areias do macacu ou dunas do roncador, que permitem além de contemplar uma bela e tão surreal vista, a prática de sandboard. Garopaba foi nos anos 70 considerada um dos principais destinos para os jovens hippies, que buscavam um estilo de vida mais simples, tranquila, da vida de pescador e rodeada pela natureza. O grande interesse pelo local nas décadas seguintes estimulou o desenvolvimento da infraestrutura da cidade, que é hoje muito bem equipada para receber turistas, mas oferece opções para quem busca conforto e alta gastronomia e para quem busca tranquilidade e umas férias mais simples perto da natureza. As baleias franca também gostam muito do mar de Garopaba. A cidade acaba sendo internacionalmente conhecida pela alta visitação desse tipo de baleia. Elas buscam a água quente para trazer seus filhotes. É um espetáculo que acontece principalmente entre os meses de julho e novembro. Para a proteção das mesmas foi criada uma área de proteção ambiental. E todos esses fatores chamam nossa atenção. E por isso, decidimos conhecer de perto Garopaba, para trazer mais uma opção de investimentos no setor imobiliário. Edgar Oeda, uma das maiores autoridades do setor imobiliário do país e fundador da Nextmob, uma empresa que já intermediou mais de 4 bilhões em negócios imobiliários, foi conferir de perto o que Garopaba oferece. Ele foi visitar algumas áreas que podem virar mais uma oportunidade de investir no setor imobiliário. Fala galera, sou o Edgar Oeda, fundador da Nextmob, palestrante e autor best-seller. Hoje nós estamos nesse paraíso que é Garopaba, para falar sobre investimentos imobiliários, na modalidade de aquisição, para que você se torne ou um incorporador, ou um sócio investidor, tanto numa SPE, que é Sociedade de Propósito Específico, ou uma SCP, que é Sociedade de Cota de Participação. Qual que é a diferença dessas duas modalidades? Uma, você tem responsabilidades, responsabilidade trabalhista, responsabilidade civil, criminal, jurídica, financeira. Na outra não, você é só um sócio investidor que entra com uma cota. Claro que os percentuais que quem entra no risco, assume risco, é diferente. Você ganha muito mais. A alavancagem na SPE é totalmente diferente do que a alavancagem numa SCP. Então não se preocupe. Isso vai depender do seu perfil de investimento. Quer alavancagem? Quer ganhar mais dinheiro? Quer correr menos risco? Aí você decide depois. E é isso que nós vamos falar nesse nosso episódio de investimentos imobiliários. Então vem comigo. Sim, são três opções incríveis para investir com segurança em Garopaba. E se você está com vontade de vir para esse local, imagine os compradores dos empreendimentos que vamos construir. Estamos aqui dando sequência nesse paraíso e falando de aquisição de áreas na categoria de investimentos imobiliários dentro desse setor. Eu quero fazer uma grande provocação. Primeiro, analise o seu perfil como investidor. Se você é um investidor um pouco mais agressivo, ousado, que assume correr risco. Baseado nisso, claro que a sua lucratividade é mais agressiva, é maior. Entretanto, se você for um investidor, empreendedor mais conservador, não tem nenhum problema. Basta você escolher a modalidade que você entra nessa categoria. Vamos dar um exemplo aqui. Se você entra no momento da captação da área, aqui é onde ainda tem algum risco, porque a área não foi comprada, não foi adquirida. Em alguns modelos existe o modelo de parceria. Então, aqui você pode entrar nesse momento, que é o momento ainda de fomentação de área, aquisição de área, landbank. Esse é o momento zero. Agora, você pode entrar na aquisição, na compra da cota, se você entrar na modalidade de SCP, ou se você for entrar numa sociedade, que é a SPE, você pode entrar também no momento que já tem a área adquirida. Ou seja, já tem um contrato de compromisso de parceria, ou um contrato de compra daquela área. Então, aqui você minimiza o seu risco, porque já tem uma área, já tem uma aquisição. Você pode ainda entrar em outros momentos, por exemplo, o momento que o projeto foi aprovado. Esse momento você corre menos risco. No entanto, é muito importante entender que nesse primeiro momento, no ponto zero, a sua lucratividade é bem maior. No momento, no ponto um, a sua lucratividade é menor do que a ponto zero, mas é maior do que aqui, quando o projeto está aprovado. Então, você tem momentos diferentes que você pode fazer essa sua entrada. É muito importante você, como investidor, empreendedor, entender que momento que você entra no negócio. e isso faz toda a diferença na sua rentabilidade. Por ser muito forte no surf, Garopaba tem a loja sede da marca Murmai, uma das marcas mais usadas pelos surfistas. E de Garoeda, aproveita para realizar uma visita nessa incrível loja. Com certeza, Garopaba é uma das melhores opções quando se trata de investir com segurança em empreendimentos imobiliários. Então, você deve entrar em contato conosco agora para fazer parte do nosso grupo de investimentos, para ter a oportunidade de fazer o Big Money na sua vida. Então, não perca tempo. Conecte-se com a elite do setor imobiliário e venha fazer a melhor escolha da sua vida. Venha para Garopaba. Invista com a NextMob. Invista com o Edgar Oeda. Entre em contato agora mesmo. Eu tenho um recado especial para você. Se você já investe no mercado imobiliário, fica até o fim. Mas se você não investe, fica também. Que vai mudar a sua percepção e a sua realidade, principalmente no que se trata mercado imobiliário e como você pode ganhar muito dinheiro com segurança e com muita rentabilidade nesse setor. Afinal, foram 4 bilhões e 200 milhões em volume geral de vendas em VGV. Mais de 56 empreendimentos lançados em 14 estados e mais de 40 cidades. Mais de 17 mil unidades vendidas. Mas isso não é apenas o meu histórico. Não resume em apenas números. São 24 anos de empreendedorismo. Comecei a empreender aos 17 anos. Só no mercado imobiliário eu estou há mais de 10 anos. E acumulo algumas experiências, como uma experiência internacional morando 9 anos e meio no Japão. Eu sou autor best-seller de 3 livros e também sou um dos palestrantes mais contratados no Brasil quando o assunto é mercado imobiliário, sucesso e resultado. Mas o que eu quero falar para você é fazer um convite especial para que você se torne o nosso sócio parceiro, o investidor da Neximob. Investindo comigo, Edgar Ueda. Agora se você não busca apenas investir, ser um investidor passivo, se você quer ser mais ativo e participar, nós criamos aqui um hub, um clube exclusivo de investidores, onde você vai participar de imersões exclusivas apenas de investidores. E olha aqui, nós não estamos vendendo nenhum grupo de mastermind, nenhum curso aqui. Não é esse o objetivo. O seu investimento vai ter retorno garantido, com segurança, com liquidez e rentabilidade. Mas olha aqui, não é para todo mundo. É para quem quer fazer a diferença nesse mercado imobiliário e multiplicar milhões. Basta você clicar no link abaixo que nós entraremos em contato com você. E a partir desse momento, eu tenho total certeza que juntos vamos fazer história e faturar milhões no mercado imobiliário. Te vejo aqui, comigo, lado a lado. Beijo no seu coração. Tchau. 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 Tchau.